É o fato de como funciona o presídio, o sistema prisional de São Paulo. E aí a gente sabe que tem um modelo que replica para todos os outros sistemas prisionais. Você citou o Mauro, o Mauro Albuquerque, que esteve aqui, foi nosso convidado. Ele se destaca por ele desconsiderar faccionado. Ele passou no Rio Grande do Norte, está no Ceará, e ele defende que, ele como secretário de administração penitenciária, ele entende que não tem que ficar considerando o preso de acordo com facção. Preso é preso, todo mundo é igual, o cara vai cumprir a cadeia no presídio. Não dá para funcionar assim? Funcionou no Rio Grande do Norte, funciona no Ceará, na administração do Mauro. Por que que em outros estados não funciona? Você falou bem do Mauro, né? E o Mauro, o que a gente enxerga nele, conhecendo de longe, não estou perto dele, mas o que você enxerga de longe é que ele é um líder, né, irmão? Nós somos uma tropa. E o que falta para nós é liderança. E quando a gente fala de um capitão, um comando-geral da Polícia Militar, quando você fala de um delegado-geral da Polícia Civil, com a Polícia Penal vai ter o diretor-geral da Polícia Penal aqui em São Paulo, e aí só que aí nós temos o secretário. Você também entrevistou o Derrit, não entrevistou? Ah, mas não como secretário, como deputado. É, não era secretário, mas eu já vi entrevistando o Derrit em algum lugar. Então, assim, o que você espera quando as pessoas vão com uma força... Porque o que falta mesmo, Glauber, sabe o que acontece? As pessoas, políticos e todo mundo, não reconhecem o sistema prisional. Você percebe isso ou não? Porque para mim está bem claro que muitas pessoas não consideram o sistema prisional como uma parte essencial da segurança pública. Ela não tem como desvincular. Só que as pessoas tentam desvincular. Um lado vai... Por que veio a Polícia Penal? Porque era justamente para a gente poder trazer uma linha única para o sistema prisional. E é isso que ainda nem todos os estados ainda regulamentaram. Porque é justamente que tem uma visão única. Inclusive, nós queremos muito que o nosso secretário seja, e não só aqui em São Paulo, mas é um desejo nacional que os secretários sejam policiais penais. Ou que pelo menos, quando ele for nomeado, que tenha esse entendimento. Porque é evidente, nós queremos mudanças. Tem que mudar. Dá para combater o crime? Dá para tratar igual o Mauro trata. Dá para fazer isso. Mas o que vai ter que mudar? Porque aí é aqueles vícios que vêm do passado também. Que a própria também... Todo mundo também incorpora isso. E acha que isso também é legal. Então, é uma visão. É uma mudança de visão. Que precisamos ter um líder para isso. E aí, eu acho que não só São Paulo, mas muito lugar. Falta essa liderança. Porque nós estamos lidando com homens que vão precisar ser incentivados. Porque, como você sabe... Você deve saber. Você deve conhecer muitos professores penais aqui em São Paulo, no Brasil todo também. Nós temos a vontade de fazer a mudança. Agora, quem nos libera? O que volta para nós hoje é justamente isso. Para realmente colocar em prática tudo o que nós sabemos. Dá para fazer isso, sim. O que o Mauro fez... Eu estive aí em Brasília esse dia atrás. Nós conversamos, né? Eu até conheci o estúdio, acabou não dando tempo aí. Mas eu encontrei o Mauro. Estava tendo um seminário lá. Eu falei, Mauro, eu queria ter uma foto porque ele veio para São Paulo. Foi o que aconteceu, né? Ele foi para o Rio Grande do Norte, numa crise que estava tendo lá, dentro dos presídios. E depois foi convidado para ir para São Paulo, por conta do trabalho que ele desempenhou. Fora a história dele aqui no DF. Agora, não sei se você lembra, lá no Ceará, o crime reagiu com a chegada do Mauro. Teve queima de ônibus, teve um monte de situações. Tacaram fogo no Ceará. O Ceará entrou numa crise. Ficou um, dois, três, quatro, cinco dias lá em crise. E ele sustentou, e o Estado sustentou, e depois controlou. Agora, São Paulo. Se São Paulo faz isso, acabou esse negócio aqui de cadeia de PCC. Cadeia, cadeia para todo mundo. E todo mundo vai seguir um reglamento aqui, dar estrutura para a polícia penal, e os caras vão reagir na rua. Vai queimar ônibus, vai ter ataque, vai ter um monte de coisa. Sim. Agora, se não fizer isso em momento algum, vai retomar esse poder quando? É justamente isso, Glauber. É por isso que... Lembra que eu falei aqui no início. Dá para fazer. E aí tá. Como que o governo vai... Porque, assim, vai... Olha só, o Ceará, que é o Estado pequeno, teve reação. Não vai ter como aqui não ter reação. Quando o Rio de Janeiro, né, teve aquela intervenção, e todo mundo viu aqueles bandidos correndo pelo morro, o exército hino, também teve reação. E aí, sim. E aí, só que eu acho que a população, a maioria é de bem. A maioria quer ver isso. A maioria quer ver que realmente o sistema prisional, a segurança pública, tudo esteja na mão. Qual que é o tema principal hoje, né, Glauber, que está sempre aí? Uma coisa é a economia, que sempre está sendo pautada, e a outra é a segurança pública. Sim. E a segurança pública, na verdade, a segurança pública, ela pautou já, ela está pautando as eleições há muito tempo. porque é essa sensação. Agora, a pessoa cometeu um crime, matou alguém, extorquiu, roubou, extorquiu, e aí vai para a cadeia, e aí é o que nós estamos debatendo aqui. E aí tem todos esses sistemas aí, cada estado com um, e aí você acaba vendo que, aí é aquela frase, será que compensa cometer o crime, né? Sim. Porque aí, além de tudo que nós estamos falando aqui, ainda tem a questão da pena, né? Aí tem a questão de tudo, como o cara vai tirar a pena, quem não tirou a pena completa, que tem um monte de benefício, e tudo mais. Tá. É. Vamos, vamos, vamos focar no que dá para a gente, no que dá para a gente explanar aqui, porque essa solução vai depender aí da, da classe política, dos atores que estão na gestão aí, da, da Secretaria de Administração Penitenciária, né? Mas, como é que é o funcionamento dentro da cadeia de São Paulo, cara? Você falou que são 200 mil presos, é isso? Sim. Desses 200 mil presos, nós temos quantos mil faccionários, do primeiro comando da capital? Olha só, hoje nós temos 182 unidades prisionais. Tá. Aí nós temos 22 CRs, que são os Centros de Ressocialização. Esse CR foi criado na época no Gagachurakawa, que era para o preso, quando estava saindo da pena, ir para esses centros, para ser integrado na sociedade. Hoje já desfocou tudo, esse CR acabaram virando semiaberto. Desfocou também. Semiaberto também acaba sendo para presos que, 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 presos que, né, são de famílias ricas, já vi muito preso que é de família rica, porque é preso aqui com droga e coisa, e acaba indo para o CR também. Porque o CR tem uma, tem uma rigidez lá, né, todo o preso que era para ir para o CR, ele tinha lá no passado uma rigidez, uma entrevista, ainda acontece entrevista, mas às vezes a gente vê, acontece algum cara que foi preso aí, que é filho de algum, né, algum bichão, e acaba indo para o CR. Então, mais um privilégio, né? Mais um privilégio. Aí nós temos os CPPs, que são o semiaberto, Centro de Proteção Penitenciária. Eu não vou me lembrar aqui o correto, em torno de um cento e, de uns, de uns trinta e poucos, vinte e poucos, não vou lembrar aqui o número correto, do, do, do CPPs. O restante são unidades milionais, mas aí são várias unidades milionais. Tem as modelos mais antigas, igual ao Araraquara, Bauru, Pirajuí, que são unidades antigas. É algum semiaberto que era, você pega a Pemano, você pega, que é um semiaberto, você pega a Bauru, que é tombado pelo patrimônio público, que são semiabertos, né, o Castelão, que é um semiaberto tombado pelo patrimônio público, que são, o Castelão parece um castelo mesmo, são cadeias arquitetônicas, boa, a Pemina Estrada Feminina de Santana, e aí nós temos as Peminas Femininas, que estão em torno de seis unidades prisionais femininas, e o restante são, aí tem os CDPs, que são a grande maioria, esses CDPs, a maioria dos CDPs, são as cadeias que falam, cadeias compactas, que são com oito pavilhões, que são com oito pavilhões, que são com, é, é para 768 presos, só que a maioria deles também estão superlotados, tem algumas cadeias que nós herdamos, igual os CDPs, nós herdamos do Dakar, que era da Civil, Complexo de Pinheiro, Santo André, São José dos Campos, que tem aquela famosa bolha, que até o Palumbo fala muito da bolha, que era uma delegacia, era uma carceragem, era o antigo Dakar, né, que era da Pus Civil, e nós herdamos isso, na transição, quando o Mário Covas cria ali os CDPs, que eu entrei no ano de 2000, e as penitenciárias, igual trabalham em Mirandó, que é uma penitenciária antiga, de 92, 90, que é essas cadeias que a gente fala que é espinho de peixe, que eram três raios, e acabou, depois da Mega Rebelião, acabou transformando em seis, colocou um muro no meio, e dividiu em seis, e aí todas elas estão superlotadas. E tudo isso aí, essas unidades todas que tu citou aí, a soma, dão 200 mil presos. É, estão em torno de 190 mil, 193, você não sempre fica essa flutuação aí, de presos. tá. A gente arredonda para 200 mil. E aí, cara, independente de qual é a unidade, eles vão estar espalhados, né, como é que está a concentração do, do primeiro, da capital? Olha só, até eu ouvi o Gakia falar aí, no programa, que ele fala que tem em torno de 8 mil facinados, né? É pouco, não? É. Então, numa população de 200 mil, e aí você tem, numa unidade prisional, nem todo mundo é facinado. Só que aí é aquela premissa. É, porque o que acontece na unidade prisional, né, Glauber, ela é o que acontece na favela. Se não tem polícia, quem que toma conta? Sim. Se realmente não tem um controle, que é justamente o que a gente está discutindo aqui. Presos, porque o PCC hoje, ele tem um poderio econômico, né, irmão? Lá atrás, ele lutou para isso, para ter hegemonia, ele convidava as pessoas das gangues, né? Antigamente, você deve ter ouvido a história já, eram gangues, eram bairros, os presos mesmo se matavam. Eu já vi em entrevista do Mano Brown, falando que quando tinha um show de réplica na década de 90, não precisava a polícia matar. Eles se encontravam no show do Mano Brown, de bairro de Verde, se matavam entre eles. E isso acontecia na cadeia também, na detenção. Então, eram, 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 eram os bairristas, ou tipo, o tipo, aí está lá, de banco, assaltante. E aí, quando o PCC, depois da, lá do Carandiru, começou a se unir, a visão deles é isso, é unir. É igual o próprio Racha. Eu tenho certeza que eles também estão lutando para não ter Racha. Porque na verdade, se tiver que matar, eles vão matar, mas não vai ter Racha. Não vai ter uma, terceira, uma segunda via do PCC. Quem não aceitar ficar, a hora que esse debate for definido por eles, eles vão, eles vão fazer o que fizeram lá. O que você está, o que você está dizendo é o seguinte, que, o perfil deles é, é de unir e concentrar o poder numa força só. Uma força só. Se tiver que ter um acerto de conta, uma queima de arquivo ali, e, queima de arquivo não, se tiver que eliminar os opositores, vai eliminar alguns, mas a estrutura se manter em uma única faculdade. É isso aí. Essa é a visão deles. Por mais que tenha várias teorias aí, mas, porque, olha só, nós tivemos aqui algumas facações, se não me engano, na detenção teve a Falange Vermelha, nunca teve facações que duraram tanto tempo, porque, na verdade, era isso, não é? O cara, olha só, pessoas do próprio PCC foram mortas, alguns fundadores, foram mortos, porque desobedeceram a própria regra deles. Então, eles têm uma disciplina, por isso que, olha só, eles usam o nome, aí está, na unidade prisional, tem disciplina na unidade prisional. Olha só, você vê assim que, até o nome deles é meio que policial, primeiro comando, é um nome de ordem, aí está, na unidade eles copiam até o nosso diretor de disciplina, que na unidade nós temos o diretor de disciplina, aí eles têm uma disciplina que é a disciplina dos presos. Então, você entende? Porque o que a população tem que saber, o seu povo tem que saber, é que a facção exerce esse poder, ali dentro com eles. Como eu disse aqui, a pessoa entra no, olha só, se nós temos 8 mil faccionados, com uma população de 200 mil, eu acho que, eu acho que, eu acho que devia, dá para fazer um trabalho, para realmente, é, é, tirar a facção, vai custar o preço? Vai. Mas voltando aqui para a pergunta, é, é, é justamente isso que nós estamos discutindo, o, 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 o que o realizado está aí, porque ainda tem essas falhas, essas brechas, por isso que não tem como falar da estrutura, unidades prisionais hoje com, com superlotadas, com um déficit funcional, e que, para você, começar a exercer, e fazer esse combate, que esse combate, olha só, com tudo que eu falei para você, ele é feito diariamente, quando é descoberto, olha só, tem final de semana, tem coisas simples, né, no dia a dia, final de semana, sempre tem cana, em visito, mesmo com escândalo corporal, visitante tentando entrar com droga, tentando entrar com celular, depois do escândalo, como eu disse para você aqui, tem muitas unidades prisionais de São Paulo, que estão fora do ar, que não tem celular, né, um tempo atrás aqui, é, é, eu não vou falar nem de polícia, porque é um cara, que leva uma droga, um celular na cadeia, então sempre, graças a Deus, é muito pouco número, mas, tem cana, de vagabundo no nosso meio, que inclui também, o próprio PCC, recruta pessoas, independente, no concurso, a gente sabe de informações, que pessoas que são recrutadas no concurso, você assistiu a série Carcereiros? Muitas pessoas do nosso meio, ficaram revoltadas com aquilo, né, mas é verdade, tem pessoas que são recrutadas, tem pessoas que se apaixonaram por visitantes, e vice-versa, então, é um mundo onde tudo também acontece, nada é, é ficção, parece ficção, né, parece filme, o que nós vivemos no sistema profissional. Mas esses, esses oito mil, eles estão concentrados, eles estão concentrados em algumas unidades, ou é isso? Olha só, nessas tais unidades, que nós falamos que é PCC, então, eles estão espalhando, estão esparramados, essas unidades, eu até perdi, que podia ter, meu dia foi atribulado hoje, mas eu queria separar para você, né, o quanto, o, 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 recebendo presos, aí está levando pensão, tem algumas unidades, igual o CDP de Guarulhos 2, e tem um raio só para a prisão civil. Então o mendigo do pânico está aí? Está em Guarulhos 2. Entendeu? Daqui a pouco ele vai para a trama. É claro que se você ver a visão da polícia penal, é isso, a polícia penal, ela toma conta de toda a execução da pena, né? Então, para nós também é o correto, nós queremos a... Só que nós queremos também receber por todo o trabalho que nós fazemos, porque só vem mais trabalho e não vem dinheiro.